Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você uma análise de mercado completa para você ganhar muitas coins. Como você sabe, estamos aí no período dos Tots Ultimate e durante os Tots Ultimate tendemos a ter ótimos DMEs para quem faz trade. Então nesse vídeo vamos analisar o mercado de uma forma completa, de uma forma global e para finalizar esse vídeo eu vou compartilhar com você 10, eu disse 10 dicas de trade que vão te ajudar bastante aí nos próximos dias, beleza? Então se você é novo por aqui, mano, aproveita para se inscrever e ative as notificações para você receber o nosso conteúdo em primeira mão. Bom, e se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Já estamos aqui na tela do nosso querido Futebink, mano, ajuda demais no trade, é uma ferramenta que você precisa conhecer e também precisa dominá-la, beleza? Beleza? Vamos lá, uma das coisas que eu gosto de analisar é essa parte aqui de mercado. Eu falo pouco sobre ela nos vídeos justamente porque é um dos segredos que eu utilizo para poder identificar cartas, ok? Então temos várias opções aqui, várias opções, mas eu gosto de vir aqui no Index Gold e aí temos uma análise global do mercado e aí eu desço, tá? E eu olho ali as cartas que mais valorizaram e as cartas que mais desvalorizaram. É durante um período de tempo, né, que o Futebink vai atualizando isso daqui, então por isso aqui, nesse momento, nós não temos cartas ouro que subiram muito, mas vou trocar o filtro aqui só para você ter uma noção. Vamos pegar o Index Global só para você entender melhor, vamos ver se tem. Também não tem. Acredito que seja algum bug do Futebink porque antes de começar a gravar o vídeo, eu olhei ali e tinha várias cartas que tinham subido ali de 30% a 40% por causa dos DMEs que tivemos na parte da tarde. Então, assim, essa parte do mercado, embora nesse momento do vídeo eu não consiga te explicar por causa desse bug aqui, mas é uma parte muito importante. Porque com base nos DMEs, e a gente vai falar sobre os DMEs, o mercado sobe ou desce. Então aqui você consegue ter uma noção bem melhor, tá bom? Vamos falar aqui sobre os DMEs. No vídeo anterior eu já falei, né, falei assim, especificadamente sobre cada um dos DMEs, se valer a pena, se não valer a pena. E agora eu vou dar só uma pincelada. Então, basicamente, esse DME aqui vai fazer com que cartas de overall 85 suba. O grande detalhe é que quando vem um DME focado em 85, não só 85 suba, mas também 84 e 86. Claro, tudo vai depender do hype da carta, se a galera vai querer fazer o DME ou não, beleza? Esse DME aqui que pede cartas de overall 83, né, e ali pede 2,83, tende a fazer cartas de overall, ela vai te dar 2,83, esse DME tende a fazer esse tipo de carta subir. Aqui é carta ouro, tá, ouro não raro. E aqui eu não me recordo, mas vamos clicar para a gente tirar dúvida, mas acho que é overall 82. Aí, show de bola, overall 82. Então, com base nesses DMEs, a gente vai aqui agora nos bons e baratos, né, que aí a gente classifica por overall. Vamos lá, cartinha de overall 83. 82, perceba que não subiu muito, né, não tivemos ali uma oscilação gostosinha, mas, apesar de que uma das cartas que eu acompanho muito, que é o Mata, ele estava 700 coins ontem, foi para 1.400, legal. Aqui, os 83 é o que mais chama atenção, porque ontem nós tínhamos cartas de overall 83 passando abaixo de 1.000 coins. Então, quem pegou cartas de overall 83 ontem, mano, lucrou bastante, porque tivemos aqui uma ótima, ótima valorização dessas cartas. Vou pegar somente uma aqui para a gente analisar. Pode ser o Zahar? Acho que pode ser o Zahar, porque não temos ali uma, né, não é nenhum nem outro demais. Então, o Zahar, né, o Zahar está ali por 2.900 coins nesse momento, ó. Perceba o gráfico, ó, 1.500, vamos para os últimos dias, né, 1.900, 2.000, 1.600, mais ou menos aí. Eu acredito que no lance a galera tenha conseguido pegar essa carta por 1.500 coins. Então, perceba como que um DME, por mais que a maioria das pessoas não gostem, não vá fazer, ainda assim faz com que o mercado dê uma subida, beleza? Overall 84 começaram a subir também, tiveram aqui uma leve subida. Overall 85 também e overall 86 também. Então, assim, o mercado de uma forma geral está subindo. Overalls que a gente estava acompanhando, 87 continua praticamente a mesma coisa. Já os 88 subiram de forma relativa. Por que que eu digo de forma relativa? É, Cavani, Neuer, Eriksen, estavam praticamente aqui pelo mesmo preço. Porém, tá? Porém, aqui tem uma carta, essa daqui, ó, do Tony Cross e o Bernardo Silva. Bernardo Silva? Não, é o Silva. É, Davi Silva. Estavam por 22, 21,5. Essas cartas chegaram a bater na parte da tarde, 25 mil coins. Então, o que que é isso? Isso é um sinal de que o mercado começa a reagir. E galera, preste muita atenção, muita atenção, porque quarta-feira, quarta-feira teremos o DME de garantia TOTS Ultimate. Beleza? Beleza. Nesse momento, a galera tá meio, como que eu posso explicar, não está muito animada pra, assim, o mercado não está hypado nesse momento. Por quê? Porque a galera continua abrindo packs, a galera continua abrindo muitos packs. Entende? Então, por isso, essas cartas estão muito baixas. Vou mostrar aqui, vou pegar uma carta de cada, desses overalls mais altos, 87, 88 e 89. Uma carta ouro de cada, só pra você ter uma noção. Então, vou pegar aqui, ó, o Navas, o Cavani, o Agüero. Pode ser o Agüero, pode ser o Agüero. Beleza, o Agüero. Então, vamos lá no Navas. Entenda que o Navas é uma carta que só presta pra DME, tá bom? Então, praticamente só pra DME. Então, o comportamento no gráfico vai ser diferente, ó. Perceba que quando vem um DME, ela sobe e depois cai. Aí vem outro DME, ela sobe. Aí passa o Hype, ela cai. Beleza? Então, olha só, no momento é uma carta que tá passando aí a média aí de 18 mil coins, né, entre as plataformas. Porém, não muito tempo atrás, ela estava por 24. É, 24 mil coins. Então, é uma diferença razoável. Quando tivemos aqui DMEs muito bons, ela chegou a bater 37. Foi o ápice, tá? Foi o máximo que essa carta bateu. Então, não compre Keylon Navas esperando que ela vá bater 37 mil. Não compre esperando. Não estou dizendo que não vai acontecer. Entende o comportamento dessa carta? Então, podemos dizer que no momento ela está barata? Sim, no momento ela está muito barata. É, não é o momento mais barato de todo o sempre, mas é um momento bem barato, tá bom? O Cavani é uma carta que também só serve para DME. Não tem muito o que falar, né? É uma carta sem pace. Carta que não tem pace no Ultimate Team, já viu, né? É, o Agüero. O Agüero já é uma carta que é mais utilizada. Está passando aí pelo menor preço de sempre da sua história, tá bom? Então, assim, perceba que há não muito tempo atrás, ó. Lá, dia 16 de maio, metade de maio ali, ela estava por 37 mil coins. Agora, essa carta só presta para DME, praticamente. Então, a tendência é que ela só valorize durante DMEs, ok? Mas é uma carta que tem o potencial de bater ali 35, 40 mil coins, dependendo do DME, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para você sobre o mercado. O mercado de cartas mais alta está baixo, porém está valorizando. E você tem que ficar muito atento a isso, porque a EA já deu indícios de que o mercado vai subir mais um pouquinho, tá? Durante a semana, tende, nessa terça, subir mais um pouquinho. Ela deve mandar algum DME que vai dar uma raipadinha no mercado. E na quarta-feira, tende a subir de vez. Não acredito que essas cartas vão explodir de preço, simplesmente porque... Para se fazer os DMEs de garantia, principalmente o de garantia TOTS, é... Como que eu posso te explicar? Ela deve mandar um DME pedindo o overall 88. Porém, porém, a maioria da galera já tem um TOTS 90, 92 ou até mais, de overall até maior, que não utiliza no clube. Então, o que o cara vai fazer? Pô, vou colocar aqui um TOTS qualquer que eu tenho aqui e vou ir remendando aqui o DME com cartas de overall 83, 84, 85. E eu vou vendo. No fritar dos ovos, o cara vai precisar comprar uma, duas, três cartas no máximo para poder completar o DME. Entende? E eu te falo porque os DMEs de garantia que eu fiz foi exatamente assim. Eu já tinha várias cartas ali e depois que eu coloquei as principais, eu fui remendando o DME. Então, não espere que o mercado dê uma puta valorizada, mas vai subir o suficiente para você ganhar muitas coins. Assim como aconteceu na semana passada, beleza? Eu vou mostrar para você aqui agora as 10 dicas de trade, tá? Que eu prometi no começo do vídeo. Galera, entenda o seguinte. Não são 10 dicas para você comprar, são 10 dicas para você analisar. E depois a gente vai falar quais cartas mais vale a pena, beleza? Pode ficar tranquilo que eu tomei bastante cuidado e eu vou passar dicas para quem tem poucas coins e para quem tem muitas coins também, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vou fechar aqui essa aba. Eu analisei primeiramente aqui os ouro não raro, tá? Isso aqui é uma mina de ouro pouquíssima explorada. Que são cartas muito, muito boas que você pode pegar aí, tá? Para revender. Filtro. Defensores. Overall, 80 ouro não raro. Não tem como você colocar esse filtro aqui no seu console. Então, tem que ser na mão, beleza? Por que overall, 80? Porque overall, 80 sobe mais facilmente. Então, acaba sendo mais fácil para você ganhar as suas coins, beleza? Cuidado com cartas de nacionalidade não populares, tá? E ligas não tão populares assim também. Então, dê prioridade aí. Apesar de que todas as ligas aqui são populares, mas dê bastante prioridade para isso, ok? Lázaro, qual preço eu compro essa carta? Pelo menor preço que você conseguir, tá bom? Essas cartas aqui, eu acredito que abaixo de 800 coins já sejam um bom preço. Principalmente aqui, ó. O Smalling, o Bender, a Ruglom, Sérgio Gomes, Ieray e Nigo Martínez. Beleza? Então, essas cartas aqui, mano. No começo do FIFA, essas cartas me fizeram ganhar muita, muita grana. E até hoje, ainda faz. Aí, a gente vai para o outro filtro, que é bem parecido. E aí, a gente só muda aqui, ó. No ouro, né? Aí, a gente coloca ouro raro. Então, presta bastante atenção. Ó, tem o Sidney. Temos o Hermoso. Temos aqui, quem mais? Cadê, cadê? Deixa eu organizar por preço, que aí fica mais fácil para a gente, né? Também dei mole grandão ali. Então, vamos lá. Joy Gomes, Sidney, Zumar, Hermoso. Aí, já começa a ficar mais caro. Tá vendo como que vai ficando mais caro? Então, basicamente, até, cara... Até mil coins paga. Mais do que isso vale a pena? Cara, pode ser que vale a pena. Mas, para você fazer um trade safe, mais seguro, paga no máximo mil coins, tá bom? Se você achar alguns de overall 79, também vale a pena. Mas, eu gosto muito de overall 80, cara. Menos do que isso, eu já não me sinto tão seguro assim, tá bom? Então, falamos do ouro raro, falamos do ouro não raro. É mina de ouro aí. Ah, vou pegar uma carta aqui só para vocês verem. Vamos pegar aqui, deixa eu ver. Ah, na prática aqui, a gente não vai ter. Peraí, então, vamos lá. Porque, na semana passada, nós tivemos da Liga... Deixa eu tirar aqui de overall. Nós tivemos os DMEs da Liga da França, né? Então, acabou que aconteceu isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a carta aqui. Caramba, mano. Peraí que a gente vai achar. Ou não. Essa daqui? Aqui dá para a gente ter uma noção. Beleza. Então, olha o Digicu aqui, ó. Digicu, meu Deus, olha o nome. 750 coins. Olha quanto que o maluco bateu semana passada. Acima de 3 mil coins. Por causa das melhorias que a EA mandou. Não sei, tá? Não sei se essas cartas ouro raro tendem a bater esse preço novamente. Mas, dependendo das melhorias que a EA mandar, essas cartas podem ficar bastante valorizadas. Por quê? Porque tem pessoas fazendo 10, 50, 100 DMEs de melhoria. Beleza? Vamos falar, então, agora sobre algumas cartas mais específicas. Ouro raro e ouro não raro, GG, vale a pena você investir. Agora a gente vai analisar carta por carta dessas daqui que eu separei. E aí a gente vai chegar a um consenso posteriormente. Beleza? Grande Idegeia. Está passando aí cerca de 29 mil coins. Ok. O menor preço que essa carta passou. Vamos lá. 27, 25, 27. Tá, eu comprei Idegeia sexta-feira à noite, tá? Como eu indiquei para o pessoal lá do Foot Trade Milionário e venho falando com vocês que sexta-feira estava sendo o melhor dia para se investir. Eu comprei Idegeia por 25 mil coins. Então, se eu quiser agora vender, eu já tenho um pequeno lucro em cima dele. Não vou vender porque, obviamente, a minha intenção é bem maior. Mas, ainda assim, é uma carta que está por um preço razoável. Porque não há muito tempo, ele bateu aqui. Vamos pegar o preço mínimo, tá? Estava ali na casa das suas 38 mil coins e tal. Bateu 40... 40. Vamos colocar em 40. E aí depois foi caindo, foi caindo. Por quê? A EA desvalorizou completamente o mercado de cartas mais altas. Então, acabou que, consequentemente, essa carta do Degeia baixou e baixou muito, tá? Eu acredito que essa carta volte, sim, a bater 40 mil coins. Quando? Nesses Tots agora, na garantia de Tots Ultimate, não sei. Mas é uma carta que, no momento, é muito safe de você pegar. É uma carta que vale demais o investimento nela, beleza? Vamos lá, para o nosso querido, agora, Alexandro. Estava aí, né? Nas melhores condições, passou ali por 17. 17 mil coins, beleza. Bateu 32 mil coins. 32 mil coins. E depois caiu para 20 e poucas. Por 21 agora. É uma carta interessante. Tende a bater 30 mil, tá? Nesses Tots Ultimate. Por quê? Porque é um lateral, mano. E é muito difícil você comprar lateral dentro do Ultimate Team, tá? Então, às vezes, o cara quer linkar, automaticamente, essa carta sobe. Levando em consideração, é que isso daqui é preço da semana passada. Na semana passada, ele não estava envolvido em nenhum DME. Só do garantia Tots da Liga da França mesmo, beleza? Aí a gente vai, então, para completar. Vale, sim, a pena o investimento no Alexandro. Marcelo. Outro lateral, tá? Talvez mais interessante que o Alexandro ainda, pelo preço que está. E a sua oscilação. Não é uma oscilação muito grande até então, tá? A melhor oscilação aqui foi, se não me engano, aqui durante os Tots da Premier League. Ele bateu ali, acredito que cerca de... Está mostrando aqui 21 mil coins. Eu acredito que, no hype, ele tenha valido ali suas 25 mil coins, beleza? Então, o Marcelo também vale a pena. Aí a gente fala de outro 85, que é o Iago Aspas. Não compre Iago Aspas agora, porque ele já está caro. Pode valorizar mais do que isso? Sim, pode. Mas... Mas a tendência é que não. Que não valorize tanto assim. Na sexta-feira, ele estava passando abaixo de 7 mil coins, tá? Eu não comprei, mas alunos do Foot Trade Milionário compraram Iago Aspas abaixo de 7 mil coins. Nesse momento, dá pra você vender por 9 mil coins, ok? Então, não vale a pena. Temos que esperar. Vou deixar essa carta aqui pra depois. Vamos falar aqui sobre o Carvajal. Carvajal, que tem sido aí um das cartas mais interessantes, tá? Pra se fazer 3 de Ultimate Team. Já lucrei com ele. Eu dei um mole, galera. Porque eu tinha bastante Carvajal listado por 25 mil coins. E eu esqueci e listei novamente. E vendeu assim, ó. Muito rápido. Só que eu esqueci que esse bendito está nos Tots Ultimate. Então, consequentemente, ele vai bater ali acima de 32 mil coins. Lázaro, vale a pena comprar o Carvajal por 26, 27 mil coins? Eu acredito que sim. Mas tente pegar no lance ali em torno de 25 mil. Essa carta vai ser vendida por 32 mil coins na quarta-feira. Pode ficar tranquilo que essa carta vai passar acima de 30 mil coins. Vai ser vendida por 32 mil coins. Por que que eu digo isso? Acima, né? Porque no Xbox também o price range é um pouquinho maior. No PC o price range é um pouquinho menor. Então, no PC já acho que não vale tanto a pena assim, tá? Por que que eu te digo isso? Porque é o único lateral direito que, tipo, vai ter um custo-benefício bom. Igual eu te falei. Às vezes o cara pega um TOT de Overall 94. Pum! Mete no DME. E pra completar ele vai pegando ali algumas peças. Só que os laterais, por causa do entrosamento, acaba ficando muito difícil de você colocar ali. Por mais que você consiga colocar um zagueiro, um goleiro, o entrosamento, por menor que ele seja, acaba atrapalhando. Então, assim, a carta do Carvajal não é o melhor momento pra se comprar, mas ainda assim vale a pena o investimento. Quem comprou por 15 mil coins, hehe, tá rindo de orelha a orelha, beleza? Agora uma carta, outra carta que está aí nos TOT Ultimate, né? Que é o Luiz Alberto. No momento não vale a pena comprar, estou trazendo só pra você analisar mesmo. O melhor momento dela pra comprar aqui foi em torno de 4 mil coins. E eu lembro que eu ainda falei. Galera, comprem Luiz Alberto. Por quê? Porque ele tende a sair nos TOT Ultimate e vai subir muito de preço. E ele ainda tende a subir mais. Eu acredito que vai bater ali suas 10 mil coins. Tudo vai depender dos próximos DMEs, mas eu acho que dá pra vender esse bendito aí por 10 mil coins. É uma cartinha que faz do que duplicou, né? Se você for analisar lá na... Vamos ver o dia que foi? Nossa. Essa segunda-feira. Foi segunda-feira passada. Então, tipo, exatamente uma semana atrás. Mais difícil de prever esse trade aqui. Eu imaginei que ela bateria ali umas 6 mil coins. Já está em 8 mil. Mais difícil de prever. Mas quem comprou, lucrou. E vai lucrar ainda, né? Se não vendeu, vai lucrar bastante. Vamos falar agora... A cereja do bolo eu deixei pro final, tá? Inclusive, eu não tinha reparado, não tinha prestado atenção nisso. Mas são duas cartas que, mano... Estão muito baratas. Muito baratas mesmo por causa... É... Porque são totes, tá? E por causa do overall que elas possuem. Então, vamos analisar rapidamente aqui. Ó, essa carta do comando... Ela é uma carta de overall 86, certo? Então, a gente vem aqui, ó... 86. Tem... Na verdade, são duas, né? Eu esqueci de olhar essa outra aqui também, cara. É porque quando eu olhei, o comando era o mais barato. Ah... E tem aqui uma outra aqui, ó... Beleza. Por 11... Então, vamos lá. 12,5... 11... 13... Beleza. Deixa eu ver a posição desses caras. LW... Ponta... Ponta... Ali... Acho que é lateral, né? Na verdade, é lateral. Tô confundindo as bolas aqui. Pera aí. Posição? Vamos lá. Por posição. Tô achando que é lateral aquele carinha ali. É porque como tá... Tá em inglês, eu acabo ficando meio bugado. Vamos lá. Por posição. É... L... LW que tava lá. É isso. LW. Vamos pegar outras referências aqui. Ok. LW. É, não tem muito o que fazer, não. LM e LW. É, mesma coisa. Eu tava na dúvida se era lateral ou se era ponta. São pontas. Não tem o que fazer. São pontas. Mas, perceba... Que... Deixa essa daqui também. Perceba o preço dessas cartas. Mano, são os mais baratos. Mais baratos. Qualquer 86 ouro aqui tá mais caro do que essas cartas. Qualquer 86 ouro. Ah... E por que que elas estão tão baratas? Você precisa entender isso. A galera está abrindo muitos packs. Abrindo muitos packs, consequentemente, despejam essas cartas no mercado. E no momento nós não temos demanda absolutamente nenhuma pra essas cartas. Nenhuma demanda. Então, o pessoal acaba deixando passar desapercebido, tá? Aí eu vou mostrar pra você uma outra situação, que é o seguinte. Vamos lá. Jogadores. Aí a gente vem aqui... Cadê o filtro? Ah, tá aqui, ó. É... 86. 86. Aplico. É... Versão. Versão Tots. Beleza. Beleza. Aí agora vamos filtrar aqui por preço. Presta atenção. Por preço. Preço. Ah... Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui... Eu quero ver quais que saíram hoje. Esse eu tenho certeza que saiu hoje. Esse eu tenho certeza. Esse também. Esse daqui eu não tenho certeza. Esse daqui não saiu hoje. Eu sei que não saiu. Mas perceba a nacionalidade desse cara. E esse cara ainda é goleiro, mano. A nacionalidade... Esse cara não linka nada com coisa nenhuma. Entende? É... Esse outro aqui. Esse daqui tem bastante tempo que saiu, né? Esse daqui tem mais ou menos. E esse daqui tem bastante tempo. O que que eu quero dizer com isso? É que a tendência dessas cartas que saiu... Deixa eu ver se esse daqui saiu hoje também. Saiu hoje também. A tendência dessas cartas é passar acima de 18 mil coins. Por quê? Dois fatores. Garantia Tots Ultimate e outros DMEs. Quando acabar os Tots, a EA não vai parar de pedir Tots nos DMEs. Entenda isso. E essas cartas irão valorizar bastante. Porém, a carta que mais me chamou a atenção foi a desse maluco aqui, ó. Por quê? Ele é espanhol. E espanhol, cara, tem espanhol... Sobra no Ultimate Team. Tem muito espanhol. E aí a gente vai analisar ali agora, rapidamente. É o seguinte, ó. O overall. 88. 88. Beleza? Show de bola. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Tots. Tots. Cadê? Perdido. Tots. Pegar só os Tots. Vamos pegar os mais baratos. Mais baratos. Ok. Ó. Já temos um aqui, ó. Por 27 mil. 27 mil. Apesar que é zagueiro. Aí temos o Ocoxa aqui por 27. Tá. Aí temos aqui, ó. Por 29. Por 30. Tá vendo, ó. 30 de novo. É... Acima de 30. O que que eu quero dizer com isso? Ah. Tem um perfeito aqui. Tem um cara perfeito aqui pra gente poder analisar. Que é esse Lucas Pérez aqui, ó. É espanhol. Apesar que ele é da La Liga, né. Linka bastante coisa. Mas mesmo assim. Pela nacionalidade. A gente vai conseguir linkar muita, muita coisa. Passando acima de 40 mil coins. E essas cartas aqui, mano. Só servem pra DME. Mais nada. O Sonho Gu aqui. E o Simon, né. Que estão ali acima de 100 mil. Já são cartas que a galera pode colocar no time. As outras não. São somente pra DMEs. Então, essa carta aqui. É uma mina de ouro, tá. Acredito que ela bata em torno de 40 mil aí. Não sei te falar quando, tá. Pode ser que demore um pouco mais. Porque pode ser que precisemos de mais DMEs pra ela valorizar. Mas é uma carta que das 2 milhões de coins que eu tenho. Eu vou tentar investir tudo nela. Até 25 mil coins eu pago nessa carta. Obviamente que eu vou tentar pagar o mínimo possível. Beleza? Galera, então essa foi a nossa análise. Se você quiser mais dicas, mais conteúdo de trade pra ganhar coins. E montar aquele time maço no Ultimate Team. O time dos sonhos. Eu recomendo que você conheça o curso Foot Trade Milionário. Vou estar deixando aqui nos cards o link do Foot Trade Milionário. Pra que você conheça aí o nosso curso. Beleza? Vou ficando por aqui. Vejo você no nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!